Música A gente vai falar com o Luciano da Velho Oeste Eventos Ele está fazendo uma prova, a Copa Ciclismo de Toledo Que vai ser no dia 14 próximo agora de outubro E a gente vai lá falar com ele um pouco para ele explicar como que vai ser a prova O local, enfim, algumas informações aí que eu acho que são pertinentes aí para a galera que está pretendendo ouvir Beleza, vou mostrar também lá o pessoal do pelotão que sai às 2h30 Porque é um pessoal assim que já treina há bastante tempo É um pessoal da elite, digamos assim, na cidade Ele sai em 2h30, é um pelotão bem forte Eu não vou filmar o pedal porque eu tenho alguns compromissos agora à tarde Mas eu vou fazer umas imagens da galera lá Beleza, é bem legal, bem bacana Fica ligado, assiste o vídeo até o final, curte, compartilha e comente aí Por favor, não se esqueça de se inscrever também Valeu? Até daqui um pouco E aí pessoal, eu estava arrumando minhas coisas aqui para casa E o Luciano acabou de me mandar umas mensagens aqui me mandando as artes Do banner da Taça Toledo de Ciclismo, que agora é dia 14 de outubro E também das artes, da arte do calendário 2019 do Velho Oeste Eventos Que lá vai ter todos os eventos que o Velho Oeste vai fazer ano que vem E aquelas três etapas do Oeste Paranais de Ciclismo Vai estar tudo lá Quando o Luciano falar dessas três etapas, eu vou colocar o banner lá, vai ter tudo Vocês precisam saber para o ano que vem Beleza? Para a gente se preparar, para a gente treinar Para a gente fazer bonito desses eventos aí Beleza? Abraço, fica com o Luz Continua assistindo o vídeo aí que tem coisa legal Luciano, Velho Oeste Eventos, nosso amigo Está organizando a Taça Toledo de Ciclismo, dia 14 de outubro agora Ele tem um recadinho para a gente É isso aí Anderson, nós vamos fazer agora dia 14 de outubro Lá na cidade de Toledo, no Lago do Polvo Não o Lago do Centro, que é o outro lago lá na beira da BR A primeira Taça Toledo de Ciclismo Já temos presença confirmada da equipe de Hernandares no Paraguai Equipe de Foz As duas equipes de Cascavel, Toledo, Cianorte, Londrina Evandro Portela, recordista mundial de velocidade no vácuo Também vem, vem com sua equipe Red Bull Então uma festa aí bem bacana Limitada a 200 ciclistas, tá? A gente acredita que vai conseguir colocar todo esse povo Então a gente chama vocês aí, para quem quiser participar Quem quiser ir lá prestigiar, somente para ver Também vai ser bem bacana O visual lá do lago, né? É muito bacana lá, é bem legal Nós vamos ter um food truck lá para o pessoal que quiser comer por lá Vamos ter exposição de veículos Alguns parceiros nossos vão estar expondo lá também Então vai ser uma festa para a família mesmo E sobre quem quiser fazer inscrição, como que vai funcionar? As inscrições estão abertas nas bicicletarias de Toledo Para quem quiser a bicicletaria na Avenida Na Dias, lá de Toledo E quem é de fora pode fazer direto através da fanpage do Velho Oeste Lá tem o link lá Coloca aí para nós depois Tem o link lá Só preencher a ficha, fazer o depósito Mandar o comprovante Ou paga no dia lá, sem problema E vamos aproveitar, galera Que até dia 30 do 9 Tem inscrições com preço promocional R$60 A partir do dia 1º do 10 Daí as inscrições vão para R$70 E as equipes, Anderson Que quiserem participar Tem uma promoção lá Então a cada 10 inscritos Ganha 2 Então é para a gente ajudar Para trazer o pessoal mesmo Também o pessoal do Sudoeste Também vem aí participar Vai ser bem legal Eu não falei isso com o Luciano Mas quem tiver com dificuldade de fazer inscrição Manda um e-mail para a gente Aqui no canal mesmo Que eu passo para o Luciano O Luciano entra em contato com vocês Se tiver com alguma dificuldade De entrar no Facebook Se você não tiver acesso ao Facebook também A gente, por causa disso Não vai ficar sem participar Manda um e-mail para a gente Que a gente direciona para o Luciano O Luciano ajuda vocês aí Isso aí Quem quiser também pode Me entrar em contato direto Via WhatsApp No meu telefone É o 459-9960-1851 Aqui embaixo Pode entrar aí A gente dá um retorno Assim que possível E lembrando que É premiação em todas as categorias Do primeiro ao quinto lugar Troféu E tem R$3.500 Nós já estamos vendo O Campeonato Oeste Paraná De ciclismo Serão três etapas A primeira É para março Em Toledo A segunda etapa Em junho Na cidade de Foz do Iguaçu E a terceira etapa Aqui em Cascavel No mês de setembro Então fiquem ligados aí Maiores informações Tudo O ano que vem Nós vamos Vim fervendo aí galera Beleza? Valeu Luciano Daniel, só um abraço Obrigado Obrigado sim Até mais E aí turma Beleza? O treino de hoje Vamos até a JS E aí no Dover Mostra do seu Carlos O cara já é experiente Vai dar show E muito medindo o povo aí Beleza? Próximos mais aí Onboard pra vocês Beleza? Muito seu Carlos Bem Desculpa o atraso aí O que é isso? O postinho da JS, pessoal, deu 36 km lá de casa até aqui, bem puxado, primeira vez que eu tô vindo pra cá, subiu os vênios bem brabo, o Fábio ontem me deu umas dicas aí, falou pra eu vir mais pra cá pra treinar mais subidas, mas bem legal esse aqui, tô gostando, apesar de ser difícil. Tupancy, galera, primeira vez, estamos com 44,600 km, pedalzinho massa, o Carlos anda pra caramba, foi praticamente profissional nos anos 80, mas ainda mantém o condicionamento bem em forma. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto